Fala pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Tudo certinho? Espero realmente que sim, estava querendo mostrar um negócio para vocês aqui no nosso canal Artes Casa e Jardim eu aterrei meu quintal, está com esse muro um duo aqui, mas ele vai ir para lá então eu estou colocando algumas culturas aqui, eu estava querendo mostrar para vocês a evolução caso você tenha um quintal aí, não precisa de um espaço muito grande, está vendo? não precisa de um espaço muito grande não eu acho que esse terreno aqui deve ter o que? 20 metros quadrados, mais ou menos isso, entendeu? e eu pretendo estar mostrando para vocês a evolução de algumas plantas que eu estou fazendo experimento aqui e hoje a gente vai começar a falar do quiabo eu tenho plantado aqui tomate, está vendo? mas eu estou querendo mostrar o passo a passo para vocês então eu vou esperar ele produzir para poder estar mostrando para vocês eu já posso fazer esse vídeo falando sobre o aipim também que eu plantei que está dando muito bem aqui alguns temperos verdes couve pimenta plantei até algum alho aqui o adubo que eu coloquei aqui pessoal foi esterco de gado esterco de gado bem curtido, bem seco mesmo você mistura com a terra espera pelo menos aí uns 5 dias até eles incorporar na terra para você começar a semear tá bom? deixa eu mostrar para vocês aqui a evolução dos pés de quiabo tá bom? esses aqui esses aqui, está vendo? esses aqui estão com 20 dias esses aqui eu estou colocando aqui em consórcio com o pé de aipim porque eu sei que o quiabo ele vai produzir muito mais rápido e quando o quiabo estiver quase no final da produção a aipim já vai estar na hora de retirar eu sei que vai existir aqui uma competição sabe? de nutrientes e o pé que consegui achar melhor o local onde eu adubei vai se dar bem entendeu? aí eu andei colocando fazendo vários experimentos e eu vou passando passo a passo para vocês aí conforme a evolução, né? eu vou ter que esperar eles produzirem deixa eu mostrar para vocês aqui o pé de quiabo bom, eu já mostrei para vocês aqui ele com 20 dias esse aqui é o tamanho dele, está vendo? agora eu vou mostrar para vocês aqui o pé de quiabo com aproximadamente 40 dias tá bom? tomar cuidado que o lugar aqui é meio acidentado é... a batata doce acabou invadindo aqui então eu estou deixando aí virar essa bagunça aí mas depois eu vou limpando claro que o mato a gente vai catando mesmo puxando com a mão, está vendo? você vai puxando com a mão para diminuir a competição aí com as plantas de valor semeia e milho também aqui ó, esses aqui esses quiabo aqui ó eles estão com 40 dias apesar de pequeno ele já está abrindo o botão aqui para poder abrir a flor isso aí vai depender muito se ele vai estar achando um nutriente ali se o adubo está funcionando tá bom? esses aqui estão com 40 dias tá bom? esse é o tamanho dele meio metro mais ou menos entendeu? agora eu vou mostrar para vocês aqui os primeiros que eu plantei com 60 dias aqui ó como é que está bonito deixa eu botar a minha mão aqui para vocês verem a dimensão do tamanho do do quiabo está dando bem grande mesmo aqui ó abrindo a flor está vendo? que legal assim que ela for polinizada aí com certeza vai vir aí o quiabo tá bom? se você gostou do vídeo aí gostaria de pedir a sua inscrição ela é muito importante eu estou querendo colocar esse canal aqui com mil inscritos para ver se eu monetizo ele claro e evidente com a ajuda de vocês entendeu? se vocês puderem fazer essa gentileza aí deixa seu like se inscrever compartilhar e eu vou estar com certeza estar mostrando mais culturas aqui mais experimentos eu plantei milho plantei feijão batata doce tem várias culturas aqui junto e mas é isso aí estou voltando devagarzinho esse canal estava um pouco de lado porque eu tive que focar em outros nos projetos mas agora eu resolvi estar fazendo isso aqui para vocês aqui e não precisa de muito espaço entendeu pessoal? muito legal você no seu quintal está podendo colher aí um um legume uma fruta sabe? um grão é muito legal gostaria de agradecer a sua presença é forte abraço fiquem todos com Deus ótima sorte para vocês aí se cuida e até a próxima